Meu amiguinho, gente, o meu amigo, oi? Só os bonecos que eu não jogo mesmo. Holy, baratinha. No dia acabou as ofertas. Só precisa liberar pra jogar, né? Não tá, não tá. Chate, o app foi exploitado. A galera, foi algum bug que deu. Já avisei a equipe da Pixel Wolf, eles já estão arrumando. Relaxa, as coisas vão se arrumar. Vou de boneco novo. Pra começar o bagulho brabo. Ué, o Jedi Fallen Order saiu na Steam também. Saiu. Se tu não matar cinco de Doc, o Doc é mil. Rolou. Que isso, mano. O moleque já tá me ofendendo aqui no jogo online já, mano. Eita, o Amai, velho. Esse é sniper? Salve, Matheus. Não faz isso, não, mano. Não fica tentando puxar a partilha com a gente, não. Fica dando gosto. Chato, chato. Valeu, meu Deus. Valeu pelas 20, ZigZack. Valeu pelas 50. Eric Renilson é nóis. Cara, essa é a janela, velho. Cali-for-nia-girls. Cali-for-nia-girls. Caramba, get a bomba. Mais bonitas. São mais quentes. São garotas incríveis. Demais. Demais. Ah, nem ferrando. Nem ferrando, velho. O cara já tá aí dentro, mano. Mirado. Da onde ele veio? Como assim? Ah, mano. Nossa, o maluco mandou o rush. Como assim, mano? O bomba tá caindo e eu tô aqui em cima, irmão. Caraca. Caraca, por essa eu não explerava. Não explerava, não explerava. O Soled está desesperado ali. Ele tá ali. Doc! Vocês veem o trailer da Viúva Negra, já? Doc! Não vi nada, mané. Sim, Cadu. Isso aí também é bug. Tá estranho. Mas eu já passei tudo pra eles. É que também hoje entra atualização. Então... É por isso que... Mas já vai arrumar. Relaxa. Mas assim, tá com uns bugzinhos. Era normal. O IP cresceu muito e com a temporada, né? Mas vai arrumar, vai arrumar. Relaxa. Nossa, o Soled Boy tá no bico do corvo. Tá plantando lips lá na B. Desgraça, mano. Cura o maluco aí. Eu acho que você errou. Beleza. Ele moveu... Ah, mano... Tudo bem, lips? Primeiro do dia, lips. Mano, eu tô ali pra curar o maluco ali. Não, o maluco errou mais que eu, velho. Nossa, mano, eu tô ali pra curar o cara ali. Eu vou dar a curinha. Se mexe, mano. Sabe, Guilherme, leia-se. Obrigado por você e estrelas, mano. Cê é louco. Valeu pelo apoio, mano. É, dois. Acabou minha pool de defender aqui, mano. Caralho, essa foi engraçada ali. Essa foi boa. Essa foi das boas. Das boas. Ah, vamos jogar mais, chato. Vamos jogar mais. Vamos insistir com esse boneco aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Acabou minha pool de defesa aqui, mano. O moleque pegou meu toque. O moleque bugou o lips de uma maneira ali. Meu amigo, e esse bomb? Meu... Eu também não entendi, não. Eu olhei pra esse bomb aqui, eu não entendi mais nada. Eu fiquei todo perdido que eu vi esse bomb. Agora lascou. E agora eu vou te falar que não faço ideia do que está acontecendo. Pô, mudaram essa parte aqui toda, mano. Pior que eu não sei de onde os caras vêm. Mentira, de uma coisa eu tenho certeza. Pô, velho é parque, mano. Deve ser muito diferente do que era, não. Ah, mas é, hein? É? Ah, então ele lascou, né? Eu realmente perdi daqui também, viu, Pati? Cara, eu não faço ideia de onde eles vêm. Eu vou jogar recuadaço aqui, safe. Mas é meio bom esse boneco, né? Foi uma coisa que o Jäger já fazia, só que com um efeito diferente. Ele puxa, né, o bagulho. E o bagulho continua disparando. Ele não destrói o bagulho. Mas ele não estrói de qualquer forma, quando tiver destruído. Não, ele explode. Ele explode. A granada, ela reseta a contagem e explode. Ô, Pati, você gostei mesmo, Pati? É não, é não. Caralho, mano. Falei zoando, mano. Fala de novo, rapidão. De novo, rapidão. Eita, em cima a elipse. Em cima a elipse, é com você, essa loucura aí. Tem miga aqui. Ah, matei. Agora tô em dúvida, mano. Mataram. Então, o maluco deitou, então. É o maluco deitou. Tá muito ruim pra sopar aqui. Meu inferno. Caralho, o microfone do amigo também tá colaborando. É o mesmo rocota. Não soma, né? Ah, não. Não, não, não. Tá com problema, né? É o mesmo rocota. Pati, vamos continuar jogando. Vamos falar, né? Agora... Não, não. Não, não. Tá trolando, né, cara? É o mesmo rocota. Meu Deus. Viu o Drizzy que fez o meu bagulho? Não, agora não Caralho, esse maluco gritando tá foda Tá foda, tá foda Tá maluco, velho É nóis meu queridinho, tamo junto Meu queridinho Meu queridinho, menina Ele é todo super esquina A gente não joga Fortnite, mas não Tô jogando agora, mano Tô jogando agora, mano Numa tela eu tô jogando Rainbow, não Eu tô jogando Fortnite, mano Simultâneo Aí sim, velho Enquanto tá aqui no load, eu tô aqui, ó Subindo um muro, pato Caraca, olha isso aqui, velho Pior que eu não joguei nesse mapa no TTS Então eu tô bugado demais Eita, nóis Nossa, easter egg, pessoal Olha o easter egg do Fire Cry Que easter egg é esse? Olha, guys Isso é easter egg aqui Easter egg do 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 Joguinho Da navinha Easter egg 10 segundos Eles colocaram logo do Do Blood Dragon, né Easter egg, easter egg 5 segundos de contato Preparar dispositivo Os inscritos localizaram uma bomba Dispositivo ativado Botando proteção Distância da linha de fogo do SVA Menino de defesa ativo Mas Maravilhoso esse mapa Não faço ideia de não joutou Pô, mas eu não achei que ele mudou tanto Então, parece que não, mano Eu não tô conseguindo É, não é Ah, então Mudou o visual Mas Acho que eu tô permitindo Por conta desse visual É, eu não tô conseguindo me identificar Ó, embaixo aqui tá Parece que Eu só tô entendendo Aquele lugar ali Ó, a parte do lado da escada Eles colocaram uma parede Eles fecharam É, aqui é bom Aqui era aberto pra cacete Aqui fechar é uma boa Só tá cheio de flipgrama agora A criançada tá se acabando Tá As fichinhas estão As fichinhas estão muito cor��ient A esterang da pucca Isso aqui é a pucca? Será? Deve ser. Olha aí, pessoal, easter egg da Pucca aqui, easter egg do E.T., do filme E.T., telefone casa. Que da hora, guys. Todo esse combat ali, mano. Esse combat. Olha esse easter egg. Entendi onde que esse moleque caiu, mano. Nossa, tem dois malucos na porta ali entrando por baixo. Na direita lá. Não sei o nome daquele lugar não, mano. Tô perdido. Tá bom, tá bom, tá bom. Entendi, entendi. Tem dois caras lá. Um capitão e um outro maluco. Capitão. Capitão. Caralho. Isso aqui é embaixo, Lips? Espera, deixa eu ver onde você tá. Eu já matei, já matei o capitão. Era um outro. Tinha um outro junto com ele. Magnete neles. Sai fora daqui. Magnete ativo. O outro maluco tá matando o nosso doc lá. É. Miguelzito, tira a la carita. O tempo é no estro. Miguelzito, no puta la face. O que é isso? Opa, tipo, tá aí fora, tá aí fora. Atrás de você, tá o Zled. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Caralho a sua boca. Quem é isso, meu irmão? Meu lado aqui, dronando. É, e você viu a sombra dele ali. Vi. Nossa, mas pinei aqui. Olha bem como o maluco também pinou tudo. Eu não acertei um, amigo. Você não disse ontem que ia viajar o quê? Não, viajar dia 23, 27. Tá bem louco, tá bem louco. Vamos, rugar, amiguitos. Ah, vamos de boneco novo. Nossa, esse mapa vai ser gostoso de jogar de cara. O que esse bicho faz? Você pegou, você pegou o boneco novo? Peguei o quê, drzinho? O boneco do sniper já? Sim, sim. Essa é a calha. É legal, é legal. É um boneco maneiro. Dig, 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 ei. Dig, 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 ei. Não, só dia 11. Não sai mais automaticamente do rapel dando ao jogador o controle sobre a ação. Para sair do rapel, pressione o comando de navegação. Segure o botão de rapel rápido. Beleza, é embaixo, mas não estou conseguindo marcar os negócios, as bombas. Quando buga assim é só trocar os drones. Troca de drone e volta para o seu. É... Quem é? Quem é? Quem é? Já foi. Quem é? É porque os caras... Esse bagulho do rapel... Esse bagulho do rapel é legal. É meio chato. Eu esqueço toda hora. Mas é maneiro. Porque antigamente você dropava do rapel automático, né? Era mó saco essa porra. Pô, era bom que sair do rapel só desce e ele sai, porra. Então, não. Mas se você segura a saída rápida... Por isso do rapel quando está no chão. É, então... Não, mas então. Descer você pode segurar o shift que ele desce rápido e já dropa, entendeu? Automático. O que muda mesmo acaba sendo o rapel de subida, tá ligado? Agora... Agentes... Thiago, sim. É praticamente isso mesmo. A ideia era essa. Ser um civinho. Pô, atravessa a reforça, Sniper? É... Não. Mas atravessa duas paredes não reforçadas. Queria atravessar a reforça, hein, mano? Pra fazer essa... Tiraram a janela aqui de baixo, hein, mano? Tiraram, né, mano? Uma escassez de janela aqui no mapa. Mano, mas deve ser um hit kill em qualquer parte do corpo. Um hit kill em qualquer parte do corpo. Não é um hit kill. Ele deita em qualquer parte do corpo. Cabeça mata, né? E ela tem uma pistola boa? É... É a CZ lá. Que sus da porra. Ouviu o passo dos caras. Pensei que era alguém correndo atrás de nós. Nós são lá zoadasso. Nossa, eu não tenho até atleta pra procurar. O desativador não está mais sob sua guarda. Peguei nenhum. Não, ele desmontou um velho. Ai! Ei, caralho. Ai, caralho. Não sei! O desativador foi recuperado. Ah, tinha outro! Ah, eu estou pelo banheiro. Dock na sua esquerda aí. A esquerda, a esquerda. Ai, ai. Não, direita, direita. Não, ele está na próxima sala. Próxima sala. Ai, ai, ai. Onde está mirando? Onde está mirando? Ele estava para a esquerda aí. Cuidado com esse Kepka aí na sua frente. Olha o Kepka. Olha o Kepka. Aí, aí, mamãe. Onde está mirando? Ele estava daí. Cuidado aí que eu também. Saiu, mãe. Ele de novo, oi? Na esquerda, esquerda, esquerda. Não precisa quebrar tudo. Deixa eu quebrar tudo aqui, mano. Saiu, capitão. Saiu, capitão. O cara está indo à esquerda. Esquerda, esquerda! Isso é direita! Esquerda! Mano, ele é a outra esquerda, porra. Meu Deus, Hélio. Eu estou à esquerda, esquerda, esquerda. O Lips olhando para a direita. Esquerda! É, mano. Está muito diferente essa parada aqui, mano. Esse está igual, Lips. O Lips. Acaba essa boira na cabarão, velho. Que partida eterna da desgraça, mano. Eu falei para o Lips colocar aí. Não, era só para os caras trocar de bombas, velho. Vamos. Vamos aí, vamos aí. Vai dar bom. Eu queria jogar mais um. O Miguel vai jogar de recruta. O Miguel vai de recruta. Isso aí, Miguel! Iiii! Nossa Senhora! Boa, Miguel! Está de parabéns! O Lips não sabe quem é esquerda e direita. Ele deve ser aquele cara que inverte o analógico direito, sabe? Mas você está ligado que o Nofax também não sabe, né? O Nofax não sabe o quê? Esquerda e direita? O Nofax não sabe da esquerda e direita. Ele sabe da esquerda e direita. Ele não sabe da cover, mesmo. Falou a melhor... Melhor costinha. Melhor costinha. As costas estão cuidas. Mas, é pior que ontem o Nofax salvou o meu rolê, velho. Nossa, eu com ele, a gente fez umas três missão minhas naquela porra, aquela shortline insuportável lá. Eu quero saber. Eu quero saber. Ah, ainda tem para vender o bagulho da casa de papel. Ah, não. Acho que esses aqui vão ficar, será? Pior que eu vi uns caras dando uma passada de pano. Ah, porque deve ser caro pagar o licenciamento da casa de papel. Deixa eu falar. Se o Ubisoft te pagou por esse licenciamento, aí eu vou começar a me revoltar. Eu já estava achando uma merda, achando que foi uma parceria não paga. É, eu também. Agora, se foi paga essa bosta, velho. Tipo assim, todo mundo ganha. Vamos fazer um mapa aqui. Ah, legal. O programa é de graça. Coloca a música. É, agora sim. Agora você se pagou mesmo aí. Aí eu vou te falar que da lista de erros que eu já cometi na minha vida, esse aí se tornaria o maior. Cadê a porra do bombe? Aqui. Meu Deus. Tá reforçada essa parede. Tem alguém... Ah, está de banda, Lips. Vem comigo aqui. Vamos abrir. Vamos abrir essa próxima sala aí. Depois da janela. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Abre essa aqui, ó. Pera aí, Gabriel. O Lips vai abrir. Abre bem. Abre mais um na direita lá. Foda que não tem ninguém olhando costas, né? Pronto. Ah, é o Elite do Capitão que saiu hoje? É, o Elite do Capitão. Saiu hoje. Nossa, velho. Já fui de cara com o Jäger ali. Eu não consegui matar. Não tinha um Elite da Caveira também? Que ela estava com o maior tanquinho. Era um aliado. Ah, mentira. Ah, mentira, velho. Pô, eu te dei a cala errada ali. Você não tinha que ter aberto as duas, não. Eu abri e vi de cara com o Jäger ali. Só que eu não consegui matar. Tinha que ter aberto um lado só. Ficou muito exposto para a gente. O cara tinha muito lado. Meu Deus, não acaba. Ah, é porque a gente está jogando a Ranked. Demora muito para abrir a mira dessa Sniper, mas é lógico, né? É Casual, então. É que não, é que não tem as regras da Casual, né? Que merda, hein? Eu adoro as regras da Casual. A Sniper é maneira, né? Eu vou deixar o Pati buscar aí, porque eu sou ruim para buscar o joguinho também. Lips, o que que você é bom, Lips? Ah, mano, sei lá, velho. Não, não. Você é bom, você é bom, você é bom, você é bom. Você é bom jogando o duo com o Malfight, mano. Vai combar a ulti com o Malfight, meu amor. Esse cara é muito louceiro, né, mano? Ô, a gente acabou com o Law ontem, mano. Não tinha, mano. A gente pegou um time que o Yasuo e o Shinzau fez seis mil de dano e a gente ganhou a partida, velho. Ô, louco. Não, a gente acabou com o Law, mano. É, pera. Eu estou doido para jogar essa porra com vocês, mas sempre que eu vou jogar, vocês estão jogando... Aran. Aí quando não é Aran, o Castanhari pega o meu mid, me sobra top. Aí eu falo, ok, vou aprender a jogar de top. Aí ele chega e o Pedro está no top. Aí é foda. Eu tenho que jogar ele jungle, mano. Ele jungle ali, ele está forte. Nossa, mas o Pedro... Mano, eu não sei fazer jungle. O Pedro está jogando bem jungle. O Pedro está jogando bem jungle. O ponto é que o Castanhari, ou ele está mid ou ele arrebenta o jogo nosso. O Pedro não gosta de top, ele preferir jungle. O que? Só que eu quero suporte às vezes. É... Eu sou meu amigo, a gente tacar o descorte. A luz dele caiu, quer dizer. Aí... Ele sai, não? Não sei nem por onde começar a entrar nesse mapa aqui. Você não tem vontade de jogar de maior parte de baixo não ali? Não. Beleza. Até coçou agora para dar uma hora de jogar a galera para cima. Ah, meu Deus velho. Acho que eu vou jogar uma de LOL aqui enquanto não acaba aí. Foda-se. Só queria levar essa kill. Nossa, mano, na esquerda, velho. Não vi. Oh, eu não liguei de ser monochamp no LOL. Eu só queria ter uma função no LOL. Mas meus amigos não me deixam jogar. Ué, você não joga, pô. Você quer ter uma alunção de jogar? Eu venho aqui. Eu venho aqui e falo, vamos jogar LOL. Ah, tamarã. Nossa, que mentira. Nossa, que mentira. Vem aqui, vem aqui, tamarã. Ah, mano. Quando foi o Tio aí que você falou que ele ia jogar LOL? Falei ontem, mano. Que nem uma vez, mano. Nossa. Nossa, como vocês são mentirosíssimos.